Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer tem três viagens internacionais marcadas para este mês. Vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes, que está no Palácio do Planalto. Oi, Márcia. Oi, Renata. Boa tarde para você e boa tarde para todos que nos acompanham. Renata, são três viagens internacionais para este mês, mas são várias viagens até o fim do ano. Amanhã, ele segue para Cabo Verde, na África, onde participa da Conferência dos Países de Língua Portuguesa. Depois, ele volta ao Brasil e retorna ao continente africano, onde vai participar do BRICS, que é o encontro entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Este ano, este encontro é na África do Sul. O presidente Michel Temer retorna lá para participar. retorna ao país para participar deste encontro. E, além disso, ele também vai ao México para participar de um encontro com os países que fazem parte da Cúpula Aliança Pacífico. E mais adiante, daqui até o fim do ano, tem outras viagens que devem entrar na programação, como, por exemplo, as posses dos presidentes do Paraguai e da Colômbia. E também a reunião do G20, que vai ser na Argentina neste ano. E ainda sobre Cabo Verde, que é a viagem que o presidente faz amanhã. Ele segue para a Ilha do Sol, é o local onde vai ter este encontro, que reúne nove países que falam língua portuguesa no mundo inteiro. No total, são 275 milhões de pessoas em todo o mundo que falam esta língua. Vamos ver na reportagem de Paulo La Sálvia. O idioma é idêntico, nos dois lados do Atlântico, no Brasil e em Angola. Mas diferenças também marcam a forma de se expressar, mesmo que o berço seja o português. É neste caminho que a angolana Neirete ajusta o sotaque. Ela estuda há dois anos ciências políticas na Universidade de Brasília. Por mais que falamos o mesmo idioma, existem coisas completamente diferentes, palavras, expressões. Bruno é outro estudante da UNB que vem de um país de língua irmã, Cabo Verde. Ele faz engenharia aeroespacial na universidade. O futuro ainda é incerto, mas a herança cultural comum traz boas perspectivas. Temos muitas oportunidades. Mesmo na UNB, para fazer uma pós-graduação seria muito bom para mim. Os dois alunos fazem parte de um programa de graduação que promove o intercâmbio de estudantes estrangeiros em universidades públicas brasileiras. Desde 2006, a UNB já recebeu quase 7 mil alunos. Mais de 53% de países que têm o português como língua oficial. Muitos desses alunos viram professores em suas universidades, nos seus países. E acabam mantendo esse vínculo. E eles, depois de ter vivido 4, 5 anos no Brasil, eles vão ter uma busca pelo Brasil depois. Então, isso cresce muito para a nossa cultura também e para a cultura da África. A herança cultural e da língua apresenta uma unidade entre o Brasil e alguns países africanos. São nações que tiveram uma íntima relação com Portugal. Destinos que se cruzaram no passado, durante o período colonial, e que continuam se cruzando até hoje. Só que agora, estes caminhos estão pautados pela cooperação na CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Criada em 1996, a CPLP é formada por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Somam quase 270 milhões de habitantes. E tem como meta a cooperação econômica, política, cultural e social entre os nove países membros. O Brasil coordenou a CPLP nos últimos dois anos. A prioridade foi colocar em prática ações ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A Agenda 2030, como promover o crescimento econômico, respeitando o meio ambiente. O fato concreto em relação à nossa presidência foi a implementação e a divulgação da Agenda 2030 em países em que não tinham isso como prioritário. Com níveis diferentes, porque a preparação, os meios e as aspirações são diferentes nos membros da CPLP. O próximo passo na história da CPLP é a 12ª reunião de presidentes. O encontro ocorre neste mês em Cabo Verde. É quando o Brasil vai transferir ao país africano a coordenação da comunidade até 2020. O embaixador de Cabo Verde no Brasil avalia que entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, a erradicação da fome vai merecer atenção especial daqui para frente. Fazer tudo o que seja possível, o nível de cooperação entre os países membros da CPLP para que a questão da segurança alimentar seja o foco da nossa atuação e que a CPLP, tanto enquanto organização, quanto como espaço de articulação bilateral entre os países, seja propiciadora dessa cooperação visando garantir alimentação de qualidade e de quantidade suficiente nos nossos países. Renata, o governo brasileiro emitiu uma nota condenando a onda de ataques na Nicarágua. Essa onda de ataques começou há cerca de três meses, desde abril, e o governo fez uma nota condenando essa onda de ataques de violência na Nicarágua e também pedindo para que o presidente Daniel Ortega caminhe para um diálogo, para a paz, com os manifestantes, com os civis que estão nesses protestos. Eles também pediram nessa nota que o presidente Daniel Ortega permita que peritos internacionais possam ajudar nesse processo de pacificação do país. Essa nota do Ministério das Relações Exteriores também contendou um ataque que ocorreu na semana passada na Universidade Nacional Autônoma da Nicarágua. Esse ataque atingiu estudantes e civis e foi condenado pelo Itamaraty. Desde o dia 18 de abril, uma série de manifestações acontecem na Nicarágua. Desde que começou um processo de reforma da Previdência, o governo propôs uma reforma da Previdência, a população foi às ruas, começou uma onda de manifestações contra o governo, inclusive pedindo a saída do presidente Daniel Ortega. Ele está no poder há cerca de 11 anos e os órgãos humanitários apontam que mais de 350 pessoas morreram desde que começaram esses conflitos. Essa é considerada a crise mais séria na Nicarágua desde 1980. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Márcia, pelas suas informações. Boa tarde para você. E o assunto agora é segurança. O Sistema Nacional de Boletinhos de Ocorrência vai garantir uma maior integração entre as polícias de todo o país e um reforço no combate à criminalidade. O sistema integrado vai facilitar o acesso e cruzar informações de todos os estados, padronizando o tratamento dos dados e auxiliando os serviços de investigação policial. Com isso, mandados de prisão e informações sobre crimes passam a ser compartilhados nacionalmente. Ao realizar um BO, por exemplo, se ele bateu com um carro, teve uma vítima, sei lá, em Goiás, automaticamente, quando esse BO entra no sistema, você vai ter informação, ou mesmo durante a feitura do BO, você vai saber se aquela pessoa cometeu outro crime, se é procurado, se já cumpriu pena, se não cumpriu pena. Com investimentos de 230 milhões de reais, a expectativa é que o Sistema Nacional de Boletinhos de Ocorrência esteja 100% integrado entre as polícias de todo o país até 2019. É um processo em andamento, é um processo que ele vai levar algum tempo e conta com todo o apoio do Ministério para que esses estados contem com a tecnologia, contem com recursos para que possam equipar as respectivas delegacias, as respectivas unidades policiais para ter acesso a esse sistema. A integração dos boletins de ocorrência está prevista na lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Ele vai permitir um salto em termos de produtividade, um enorme salto em termos de produtividade no combate ao crime. E vai também permitir, é um passo inicial, para a integração das nossas polícias, o que é decisivo, que é fundamental no combate ao crime. Começam hoje as inscrições para 155 mil vagas do novo FIES. O modelo divide o programa em diferentes modalidades, possibilitando juros zero a quem mais precisa e uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela página do FIES na internet. O prazo de inscrição vai até 22 de julho. E olha, já saiu a lista dos candidatos selecionados na segunda chamada do ProUni. Os estudantes têm até o próximo dia 23 para comprovar as informações prestadas na hora da inscrição. Neste semestre, o programa Universidade para Todos oferece quase 175 mil bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. ... ... ... ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti